E se a gente está falando sobre as críticas ao pacote, olha quem está aqui, o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, primeiro eu quero te desejar uma excelente tarde, muito obrigada por estar aqui. E olha, eu acho que tem muito assunto para a gente conversar, eu acho que é uma oportunidade muito rica da gente ter esse bate-papo, porque fora o detalhamento do pacote, algo que foi muito criticado e que causou uma confusão enorme, muito provavelmente desnecessária, que causou disparada do dólar, o dólar chegou hoje a R$ 6,10, foi a maneira também como ela foi anunciada em rede nacional. Ministro, qual a avaliação, o que deu errado nesse resultado de dólar chegar a R$ 6,10? Recuou, continua mais alto do que R$ 6,00, R$ 6,1 nesse momento. Ministro, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Olha, gente, em primeiro lugar, eu não me surpreendo da manifestação do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É importante a gente identificar. É uma figura muito ligada ao bolsonarismo, uma figura muito alinhada a estas ideias, que são ideias totalmente distintas daquelas que nós defendemos. Defendiam um governo que entregou o Brasil totalmente desorganizado, com mais de 2% do PIB de déficit. Um governo que tinha como característica o calote. Só de precatórios nós tivemos que pagar mais de R$ 100 bilhões, além das compensações para os estados. Em menos de dois anos nós trouxemos o déficit para próximo a zero. Não há similar no mundo, nesse último período, de qualquer governo que tenha feito um esforço de ajuste fiscal, como o Brasil está fazendo. E basta que a gente se debruce sobre os números para perceber o compromisso do presidente Lula, o compromisso do nosso governo, com, eu não diria com ajuste fiscal, mas com equilíbrio fiscal. Essa sempre foi uma característica de todos os governos do presidente Lula. E o mercado sabe disso, Débora. O que há é um ataque especulativo, claro. E nós temos certeza que, na medida que o debate for avançando, o dólar vai recuar. A Bolsa hoje já está com resultado positivo, bastante positivo. A ida do Haddad hoje na Febraban já foi suficiente para que muitas das fake news que estavam sendo trabalhadas fossem desmentidas. A manifestação do Pacheco, a manifestação do Lira. Qual foi a novidade, Débora? O presidente Lula não anunciou na campanha eleitoral que até 2026 encaminharia um projeto de lei para que as pessoas que ganham até R$ 5 mil fossem isentas de imposto de renda? Qual é a novidade que tem com relação a isso? A novidade, ministro, é só responder da sua pergunta. É que havia expectativa e até o anúncio do próprio governo de que haveria o anúncio do corte de gastos ou de contenção de despesas e ele veio junto com uma outra medida que recua na arrecadação. Agora, por que nesse momento se isso vai ser discutido só depois, só no ano que vem? Quer dizer, foi visto como uma estratégia política de comunicação e aí é importantíssimo o senhor estar aqui porque se não for, o senhor já explica. Porque foi visto como uma estratégia populista para dar uma má notícia e uma boa notícia, para conter os impactos que poderia ter com a base de Lula, enfim, é importante o senhor falar sobre isso. Então, respondendo, o que foi? Estou te dizendo. É, foi visto pelo mercado porque mais de 70% da população brasileira aplaude a decisão do governo pela primeira vez de enfrentar temas que nunca foram enfrentados, Débora. Nós estamos falando de uma medida absolutamente justa do ponto de vista tributário que vai garantir que 36 milhões de pessoas deixem de pagar imposto de renda e estamos falando sobre em torno de 140 mil pessoas que hoje não pagam nenhum centavo do imposto de renda. Pessoas que têm renda mensal superior a 50 mil reais, Débora, e que não pagam nada. Ontem eu estava numa mesa, tinham três empresários. Os três empresários que estavam comigo fazem retiradas mensais de antecipação de lucro. Todos eles tiram mais de 50 mil por mês, não pagam nenhum centavo do imposto de renda. Tu, se é PJ ou é carteira, tu paga imposto de renda, eu pago imposto de renda. Qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora paga. Por que razão num país como o Brasil, tão desigual? Nós temos 142 pessoas, algumas delas que ganham milhões de reais por mês e que são isentas de contribuir. E a reforma tributária, Débora, está escrito lá que o projeto da reforma da renda será aprovado em 2025, porque nós queremos que no dia 1º de janeiro de 2026 entre em vigor a histórica reforma tributária e nós queremos, sim, fazer um debate na sociedade e no Congresso sobre a mais importante reforma na forma de tributação da renda na história do Brasil. Gente, essa proposta foi uma proposta que ganhou a eleição. O presidente Lula não escondeu isso de ninguém. Eu ia até te dizer isso, ministro. Se o governo não enviasse, seria até um estelionato eleitoral, porque o presidente Lula avisou. Ele disse que faria. Mas a minha pergunta é, por que o anúncio conjunto? Essa é a minha pergunta. Porque nós queremos que a sociedade conheça o conjunto da ópera. Nós não queremos esconder de ninguém qual é a nossa estratégia. E vamos lá, Débora. Deu certa a estratégia, senhor? O mercado, com certeza, deu certo, Débora. E o mercado sabe que são dois assuntos distintos. Eu até acho risível as pessoas dizendo, ah, mas tem que ter compensação. Evidente que tem compensação. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que para aprovar uma redução do imposto de renda para 36 milhões de pessoas que hoje pagam e que não vão pagar, tem que ter uma compensação. E isto terá repercussão fiscal zero. Não há nenhuma relação entre a questão do ajuste das despesas e esta medida, porque esta medida é independente. Não há nenhuma relação. É que a relação quem fez foi o governo no anúncio, ministro. Quem foi a relação foi para tentar especular no mercado. Porque, veja bem, Débora. Eu vou chamar a Jussara Soares. Pode concluir, desculpe. Mas olha lá, vamos lá. O presidente da federação e outras figuras aí que falam em nome do mercado, alguns editoriais dos jornais de hoje, falam que as medidas foram insuficientes. Foram insuficientes por quê? O déficit que nós vamos ter esse ano é inferior ao valor que nós estamos prevendo para o ano que vem. Em torno de 40 bi. Nós estamos mexendo aqui no ritmo de crescimento das despesas, tratando de assuntos que nunca foram tratados, fazendo um peito fino nos benefícios para garantir que realmente quem ganha é quem tem que ganhar. Porque você sabe que o governo anterior fez uma esculhambação, não tinha critério para nada, não tinha regra para nada. E uma opção botar essa casa em ordem definitivamente. Nós estamos falando em 327 bi de redução de despesa até 2030. Isso dá segurança para o mercado. Nós estamos enfrentando temas como a previdência dos militares, que nunca foram enfrentados. Nós estamos enfrentando o tema dos super salários. Então, gente, qual é o governo que teve coragem de fazer um ajuste nas despesas como nós estamos fazendo? Um governo que tem tido um resultado muito positivo do ponto de vista da receita. E vocês podem ter certeza. Essa especulação é parte do jogo daqueles que apostam contra o Brasil. E quem apostar contra o Brasil vai perder. Porque o Brasil está com a inflação sob controle. O PIB está crescendo mais do que o mercado. Vocês lembram no início do ano, quando o mercado falava que ia ser um e pouco? Vai ser mais de três. Hoje, nós batemos mais um recorde de redução do desemprego no Brasil, abrindo mercados internacionais. Então, quem apostar contra o Brasil vai perder, gente. Vocês podem ter certeza disso. Ministro, eu vou chamar também o Pedro Duran. Mas, claro, quem vai começar é a Jussara Soares. Boa tarde, ministro. Obrigada pela entrevista. Eu vou aproveitar com o senhor, o estrategista da comunicação do governo, para saber alguns detalhes dos bastidores desse anúncio. Primeiro, eu quero saber, por que o presidente Lula não participou nem do pronunciamento, não fez o pronunciamento e também não esteve na coletiva? Foi temendo alguma reação negativa, como se viu? E a minha outra pergunta é, como será usado daqui para frente esse slogan desse anúncio, desse pacote, que é Brasil forte, governo eficiente e país justo? Em primeiro lugar, reação negativa. Gente, 71% da população aplaude em pé as medidas que o governo adotou. Vocês querem que o presidente paute aquilo que ele acredita, que é o melhor pelo Brasil, pela opinião da especulação no mercado? Vocês acham mesmo que o presidente não participou, porque estava preocupado com o que o mercado ia achar, gente? A população está aplaudindo a um amplo apoio da sociedade brasileira, que não aguenta mais injustiças, privilégios. Chegou a hora da gente fazer aquilo que até hoje nunca foi feito, gente. Vamos acabar com esses super salários milionários que envergonham o Brasil? Vamos fazer esse ajuste na previdência dos militares? Vamos fazer com que essa pequena parcela da sociedade, que ganha milhões de reais por mês, não paga nenhum centavo do imposto, venha a pagar também? Vamos tirar esse ônus excessivo do custo das pessoas que ganham dois, três, quatro salários mínimos e que hoje pagam o imposto de renda como deveriam pagar os ricos que não pagam? Então, a população está aplaudindo as medidas do governo. Eu digo para vocês. Eu acho que é importante porque, sim, muita gente vai ser afetada por essa medida. Quando ela for aprovada, em 2025, se ela for aprovada... 36 milhões de pessoas deixarão de pagar e em torno de 140 mil pessoas vão pagar. Pessoas que hoje não pagam. Veja bem, o servidor público que ganha lá 30, 40 mil, ele já paga, ele desconta na fonte, ele não vai ser atingido. O trabalhador da iniciativa privada que já paga não vai ser atingido. O que nós estamos falando é de uma pequena parcela da sociedade que retira antecipação de receita, dividendos, bônus e que hoje não pagam nenhum centavo do imposto de renda. Meus amigos e minhas amigas. 140 mil pessoas não pagam nada. Elas vão passar a pagar 10%. O valor mínimo, 10%. O trabalhador ou a trabalhadora que ganha hoje paga 27,5%. Nós estamos falando em 10%. E com esses 10% nós vamos garantir que 36 milhões de pessoas tenham um dinheirinho a mais para gastar no mercado, para investir na educação do filho, para arrumar sua casa, para trocar um carro. E o presidente tem entendido sempre que são os ministros da área que tem falado. O Marinho falou no primeiro de maio. A questão da cultura foi a Margarete que falou. E eram medidas econômicas que o Haddad está construindo, liderando. E o presidente achou que era mais adequado que ele falasse. Agora, o presidente tem muita convicção. Se tem alguém que conhece o Brasil, gente, e que sabe como fazer com que o país possa recuperar o prestígio internacional, atrair investimentos, gerar emprego, criar oportunidades, essa pessoa é o Lula, gente. E a sociedade brasileira sabe que o Brasil está no rumo certo. Nós temos essa convicção. São ajustes necessários para a gente continuar crescendo. Com a inflação sob controle, o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação. Não vai haver corte em área nenhuma, nenhum corte. Pelo contrário, vai haver um ajuste no ritmo de crescimento das despesas. E nós estamos com a certeza de que o próprio mercado vai reagir de forma positiva tão logo. Comprenda a seriedade, a agilidade que nós vamos ter para aprovar essas medidas do Congresso ainda esse ano, dando segurança para os investidores e mostrando que esse não é um governo do calote, como foi o governo Bolsonaro, não é um governo da maquiagem, da contabilidade criativa, que levou o Brasil para o grau de instabilidade que estava, que fez com que a inflação explodisse, agora mudou. Tem um governo que está no rumo certo, tem um presidente que sabe o que está fazendo e nós estamos muito seguros das medidas que nós estamos adotando. Ministro, faltou só a resposta de uma, brevemente, da resposta para a Jussara, que ela perguntou sobre o slogan que foi lançado nesse pronunciamento de Fernando Alonso. É o slogan específico do programa, Jussara, desse programa. Pedro Duran, boa tarde para você, sua pergunta. Obrigado, Débora. Boa tarde para você, para a Jussara. Obrigado, ministro, também pela conversa com a gente aqui na CNN. Vamos deixar o mercado de lado? Eu queria falar sobre outros aspectos da... Eu adoraria ver vocês deixarem o mercado de lado, eu acho que a melhor notícia do dia é essa. Isso. Vamos deixar o mercado de lado rapidamente, porque eu queria falar de outros aspectos dessa repercussão, porque você mesmo estava dizendo aí, foi visto como negativa pelo mercado, foi uma especulação do mercado, etc e tal, mas enfim. Outros agentes políticos, trago aqui, por exemplo, a fala da Fernanda Melchiona, parlamentar, deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Os ajustes propostos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irão impactar de forma mais severa aqueles que já enfrentam mais dificuldades. As medidas apresentadas de redução de salário mínimo do acesso ao abono e da revisão do BPC são um duro golpe no povo e aumentam a desigualdade. Deputada, aliada ao governo do senhor. Pedro Paulo, deputado do PSD do Rio de Janeiro, começou a articular dentro do Congresso Nacional uma PEC alternativa, com um maior corte de custos, para conseguir justamente economizar mais dinheiro. O balde de água fria do presidente do Senado, hoje em fala aqui a CNN, a revisão do imposto de renda vai acontecer se, e somente se, nós tivermos condição, em termos fiscais, de poder implementá-la. Trouxe a fala de três parlamentares, alinhados com a base do governo, alinhados com o espírito do governo, e que criticaram o pacote de medidas. Então, será que não teve um problema também, para além da comunicação, na articulação política na hora de apresentar essas medidas, já que as críticas vêm de todos os lados, ministro? Em primeiro lugar, é absolutamente natural que um conjunto de medidas amplas como essas, que envolvem vários setores, os parlamentares sempre têm uma área que eles atuam mais de forma mais direta, e muitos parlamentares são porta-vozes de grupos, de corporações, e que vão procurar demarcar um tema específico, e na medida, inclusive, que eles conhecerem um pouquinho melhor as medidas, eles vão perceber a dimensão e o alcance daquilo que está sendo proposto pelo governo. Eu não vi nada de balde de água fria na manifestação do presidente do Senado, nada. Pelo contrário. Ele simplesmente repetiu aquilo que o Haddad disse, e que nós dissemos. Para aprovar os 5 mil, tem que ter uma compensação, tem que ter um equilíbrio fiscal. Então, o Haddad disse, esta medida terá impacto fiscal zero. Para que ela possa ser implementada, nós temos que aprovar uma fonte de receita que compense esta arrecadação, que é em torno de 35 bi, não é 70 bi quanto o mercado tentou especular no primeiro dia. Então, eu não vejo nada, nada de balde de água fria, pelo contrário, o desafio é exatamente esse. O governo caminha para o Congresso, faz o debate da sociedade, para nós sabermos se a sociedade está disposta a enfrentar essa questão. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e é um dos dez países mais injustos. Quer dizer, chegou a hora da gente enfrentar essa desigualdade. Ou vocês acham que vai ser eterna essa situação entre em torno de 140 mil pessoas, que ganham milhões de reais por mês e que um dos poucos países do mundo onde juros e dividendos não é taxado vão continuar para sempre sem dar a sua colaboração e nós vamos aceitar como algo eterno, imutável, que uma parcela enorme da sociedade brasileira tenha que ser excluída da distribuição da renda, do crescimento, da riqueza do país? Não, gente. Então, agora, que vão ter propostas que pretendem fazer com que esse ajuste seja maior, que vão ter propostas que possam corrigir um ou outro aspecto, isso é da democracia. Eu sou parlamentar há muitos anos e eu não conheço nenhum projeto que tenha entrado na Câmara e no Senado e tenha saído da mesma maneira que entrou. Então, o debate vai acontecer. Agora, o compromisso está aqui. Tem 40 bilhões de reais para o primeiro ano, 30 bilhões no primeiro ano, 40 bilhões no segundo ano, são 327 bilhões até 2030, o que dá segurança para a gente poder ter previsibilidade, planejamento, entender como é que nós enxergamos o futuro do Brasil com responsabilidade fiscal, mas sem abrir mão de um compromisso que é uma marca do presidente Lula. Nós não vamos abrir mão de combater a desigualdade, de combater a fome, de lutar contra a pobreza. O presidente Lula foi eleito para isso. E nós vamos continuar fazendo com que a inflação fique sob controle, que o PIB continue crescendo, abrindo novos mercados internacionais. É para isso que o Lula foi eleito, gente. E é assim que a gente vai governar. Essa proposta de isenção de 5 mil reais para quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda foi uma proposta de campanha do presidente Lula, que ele falou isso muitas vezes. Foi o projeto vencedor, apesar que o Bolsonaro prometia a mesma coisa, né? Mas o projeto do Lula foi o projeto vencedor. A expectativa é que, no Congresso, os parlamentares não sejam contrários, porque, de fato, é uma correção de algo que não está certo no Brasil. Agora, ministro, vocês fizeram as contas com os números ajustados, considerando uma bondade, mas vendo na compensação da taxação dos super ricos, etc., como uma compensação pela responsabilidade que se tem. Então, olha, a compensação não vem do corte de gastos, a compensação vem da taxação dos super ricos. Minha pergunta é, e se o Congresso não quiser taxar os super ricos da maneira como o governo propõe, e aí faltar dinheiro para, sim, dar a bondade? E eu te pergunto isso, porque, olha só, quando teve a taxação dos fundos exclusivos, ministro, quando foi aprovada pelo Congresso, o senhor se lembra, o senhor participou dessas negociações como o senhor sempre faz. Em 2023, foi com a metade da taxação proposta pelo governo. E aí, como o senhor disse, é da democracia, o Congresso mexer. E se a mexida vier por aí, o que o governo vai fazer? Em primeiro lugar, Débora, vamos mais uma vez dizer o seguinte, as medidas de ajuste do crescimento da despesa são absolutamente perceptíveis do ponto de vista contábil, respondem a uma necessidade do país, sinalizam de forma positiva para o mercado, para os investidores, e mostram o compromisso fiscal, o equilíbrio fiscal do governo do presidente Lula. Então, vamos deixar isso claro, vamos parar com essa bobagem de querer dizer que a proposta da isenção dos 5 mil corrói o esforço fiscal que o governo está fazendo. Aliás, gente, 75 empresas têm isenções fiscais, 75 empresas têm isenções fiscais que somam esse valor de 35 bi. E o mercado não se indigna. Salários milionários, esse dia vira um tribunal de contas de um Estado 1 milhão e 800 mil por mês e o mercado não se indigna. Quer dizer, o calote centenas de bilhões dado pelo governo Bolsonaro e o mercado não se indignava. Agora vai se indignar porque nós queremos dar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e não querem que as pessoas milionárias desse país tenham que dar a sua contribuição. Nós não vamos ser refém, gente, desse discurso dessa lógica especulativa contra o Brasil. Não vamos mesmo. Não foi para isso que o Lula ganhou a eleição. E nós vamos encaminhar o projeto para o Congresso, Débora, e vamos trabalhar para que ele seja aprovado. E a sociedade vai se posicionar. E o Congresso vai ter que fazer uma escolha. Não há dúvida. Ou nós vamos garantir que 36 milhões de brasileiros e brasileiras tenham a oportunidade de não pagar imposto de renda e por conta disso vamos enfrentar privilégios e distorções de uma minoria milionária que hoje não dá sua parcela de contribuição e que muitas dessas pessoas sequer gastam no Brasil, gente. Vocês sabem disso também quanto eu. Nós estamos falando de quem não paga nada. Nós não estamos falando de quem paga imposto. Nós estamos falando de uma minoria privilegiada que se aproveitou das relações muitas vezes espúrias que estabeleceu com o Estado brasileiro para enriquecer e sem pagar imposto. E o Congresso vai fazer esse debate. Agora, se o Congresso não quiser aprovar, vai ser responsabilidade do Congresso. O presidente Lula foi eleito com esse compromisso e nós vamos trabalhar para fazer com que esse compromisso seja transformado em realidade porque nós temos um compromisso com a classe trabalhadora, com o povo trabalhador desse país que hoje é excluído da riqueza desse país. Nós somos a décima economia mais forte do mundo, mas somos o décimo país mais injusto do mundo e nós vamos enfrentar essa realidade e acredito que as medidas do governo elas estão no caminho certo, o presidente Lula sabe o que está fazendo, nós controlamos a inflação, o PIB está crescendo, nós estamos gerando emprego, estamos abrindo mercados internacionais, estamos atraindo investidores e o ano de 2025 vai ser um ano muito melhor inclusive do que já foi o 2024. ministro, eu quero te agradecer imensamente porque era muito importante que o senhor viesse para a gente poder ter essa conversa franca, o senhor pontuar, ponto a ponto das repercussões que estão acontecendo, então quero te agradecer por vir aqui e fazer questão de vir pessoalmente para a gente ter esse papo franco, obrigada, um excelente trabalho para o senhor, nós conversamos com o ministro Paulo Pimenta, ministro da comunicação social da presidência da república, excelente trabalho para o senhor, ministro, obrigada. Eu te agradeço, agradeço a vocês pelo convite, estou sempre à disposição para que a população possa saber de fato aquilo que o governo pensa, aquilo que a gente está fazendo, eu tenho muita confiança no nosso governo, muita confiança no presidente Lula e agradeço a vocês a oportunidade para vir aqui trazer o nosso ponto de vista. Obrigada ao senhor, obrigada ao Guto também que sempre é super solista aqui com os nossos pedidos, obrigada ministro, Obrigada Pedro Duran e Jussara Soares.